Olá, estamos aqui no programa Transformação Interior, muito bom dia, muito bom estar na sua companhia. A gente fica muito feliz de você estar aqui conosco, na TV Mundo, na TV da Nova Era. Me chamo Sinuê e apresentamos aqui o programa Transformação Interior, sempre com o objetivo de passar para você um pouco de qualidade de vida. O nosso intuito é esse, é que você fique esses 30 minutinhos que passa rapidinho e reflita conosco sobre um assunto. E a gente espera que realmente esse assunto que a gente vai abordar colabore com a tua qualidade de vida que você reflita com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a lamentação. É, lamentação. Você conhece alguém que se lamenta muito? Ou será que eu estou falando com você e você vive se lamentando? Vive resmungando? Vive dizendo que nem aquela hiena, aquele desenho animado, né? O hard. Ó vida, ó céu, ó dor, ó azar. Eu quero te dizer uma coisa, que a lamentação, você se lamentar, não adianta absolutamente nada. Se não adianta a gente lamentar, por que então a gente lamenta? Sabe por quê? Nós temos a ideia que nós somos vítimas do acaso, que as coisas acontecem, que nós temos azar. E a gente não percebeu ainda, ou se percebeu, não quer admitir, que somos nós que atraímos as coisas para perto da gente. É verdade. Tanto as coisas boas, como as coisas aparentemente ruins. Por que aparentemente ruins? Porque essas coisas vão te trazer ensinamento. Então são aparentemente ruins. Somos nós que atraímos. Por quê? Por que nós lamentamos tanto? Por que a gente não aceita o que, de repente, está acontecendo na nossa vida? Ou o que aconteceu a gente acha que é injusto, né? Isso não deveria ter acontecido. Por que nós somos tão bons, não é assim? E por que isso acontece logo comigo? Se existem tantas coisas acontecendo de bom para todo mundo, por que acontece comigo? De novo, você que está atraindo. E nós temos que descobrir a causa de tudo isso. E é ilógico ficar lamentando, resistindo ao acontecimento. Então o que fazer? Primeiramente, você tem que aceitar a situação, o acontecido. E quando a gente aceita essa situação, é sinal que nós podemos, então, aprender a lição. Nós temos que começar a olhar a situação de fora e verificar o porquê está acontecendo isso. Não se achar injustiçado, não ficar se comparando com outras situações, outros momentos, de outras pessoas. Que comparação sempre é imaturidade espiritual. Nós precisamos averiguar o que aconteceu, o que nós estamos sentindo e procurar saber qual a nossa atitude, porque veja bem, nós somos responsáveis. Então a gente tem que verificar quais as nossas atitudes, quais os nossos pensamentos, quais os nossos sentimentos que fizeram com que tudo isso acontecesse. É muito interessante, que é claro, a gente não quer que aconteça nada de mal para nós. Não é verdade? Nós, todos nós, sem exceção, estamos procurando a felicidade. Então, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, sempre visam você ser feliz. Só que, esse é o ponto. De repente, você cria uma expectativa, né, baseado naquilo que você está fazendo, você cria uma expectativa de que o outro vá reagir desta forma. E essa expectativa é natural, todos nós criamos, porém, não é boa. Sabe por quê? Porque quem gera uma expectativa, gera uma ilusão. Por que ilusão? Porque nós não sabemos, nós não conhecemos a fundo ao outro. Aliás, nós nem nos conhecemos a fundo, não é verdade? E, de repente, essa expectativa que você criou, essa ilusão, a pessoa reage, né, aquilo ao teu sentimento, às suas atitudes, aos teus pensamentos, de forma que você não estava esperando. Então, olha que interessante. E aí, nós ficamos lamentando. Sabe por que a gente lamenta? Porque nós nos sentimos, então, injustiçados, a gente acha que a gente não merece, nós somos vítimas. Na verdade, nós somos mesmo, é um pouco mimados. É, é verdade. Nós somos um pouco mimados. Você já viu aquelas crianças que estão no supermercado? Quando a mãe não quer comprar algo, ou ela não tem poder aquisitivo para comprar, ou, se a mãe comprar, vai fazer mal para a criança, então a mãe diz assim, não, eu não vou comprar. E a criança fica batendo o pé, fica com raiva, ela expressa raiva, chora, fica emburrada, não aceita aquela atitude, né, e fica, assim, desesperada. É, nós podemos nos comparar, a pessoa que lamenta, nós podemos nos comparar a esta criança que é mimada. Mimada não por receber as coisas em demasia, não é isso. Mimada porque as coisas não estão acontecendo, né, conforme ela esperava. E ela, então, lamenta. É a pessoa que sempre está resmungando de tudo e de todos, né. É uma pessoa que a tendência sempre é olhar o lado negativo das coisas. Essa pessoa que está lamentando é a pessoa que perde uma oportunidade maravilhosa de verificar as bênçãos, né, do dia a dia. Deus, nosso Criador em Criado, nos dá oportunidades maravilhosas. Eu vou te contar uma coisa. Muitas vezes, nós temos que perder alguma coisa para dar valor. Isso aconteceu comigo. Eu fui obrigado a ficar dois dias no hospital, né, internado por uma questão de saúde. E olha, como eu percebi, quando estava lá internado, como é bom a nossa cama, minha gente. Como é bom dormir uma noite de sono gostoso, não é verdade? Nossa, que bênção divina. E quando eu estava no hospital, eu descobri isso. Olha que interessante. Então, eu pergunto para você, a pessoa que fica lamentando, resmungando, ela não vê, na verdade, passa despercebido, as coisas boas que ela tem. As coisas maravilhosas que estão acontecendo na vida dela, e ela não tem tempo para verificar. Sabe por quê? Porque ela está lamentando. Ela está sempre olhando e focando o lado negativo. E as coisas boas, ela não vê como uma pessoa mimada, ela não vê as coisas boas, as bênçãos diárias que ela recebe. Bem, nós estamos falando hoje sobre a lamentação. Eu queria convidar você para você ficar conosco na TV Mundo e na TV da Nova Era, entrar no site e verificar a grade de programação da TV Mundo e da TV da Nova Era. E por falar em lamentação, André Luiz nos diz, naquele livro Sinal Verde, que não adianta nada você se lamentar. Aliás, a lamentação não vai criar nenhuma energia boa. Pelo contrário, as pessoas vão tentar te evitar, vão tentar falar, nossa, como essa pessoa é chata, ela só reclama. E você se torna uma pessoa, então, não quista, indesejada, porque você só sabe reclamar. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Fica aí, vamos lá. Eu me chamo Sinuê e estamos hoje abordando sempre um tema assim que possa contribuir com você, possa trazer um pouco de qualidade de vida. Não somos donos da verdade, mas de repente a gente começa a conversar, a gente bate um papo e você fala, poxa, é mesmo, vou pensar nisso, vou refletir isso. E hoje o papo é sobre lamentação. E tem muita gente que reclama, né? Fica resmungando, lamentando e não toma atitude. Fica só porque isso precisa ser feito, então vai e faz. E quem lamenta muito, muitas vezes esquece que precisa tomar algumas atitudes. É interessante, eu conheço muita gente, acho que você deve conhecer também, aquelas pessoas que se lamentam porque fizeram alguma coisa. E a pessoa que começa a se lamentar, puxa vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe o que acontece? A pessoa pode se sentir culpada, culpado. E deixa eu te falar uma coisa, você que se sente culpado, culpada, sabe de uma coisa, você já está perdoado por Deus. É verdade. Deus não nos condena. O que acontece é que nós estamos tentando acertar. Agora há pouco falamos que todos nós estamos tentando ser felizes, não é assim? Então, a espiritualidade superior, não olha o erro como a gente vê, como uma coisa punitiva, uma coisa lamentável, porque nós julgamos muito as pessoas. Talvez você não, mas a gente julga muito. Conheço pessoas que julgam muito as pessoas, criticam muito os outros. E nós temos que perceber que todos nós estamos treinando nessa escola chamada Planeta Terra. Estamos treinando. E quando erramos, descobrimos que não é assim que nós temos que fazer. E procuramos, então, fazer de uma outra forma. Então, você que está se lamentando porque a oportunidade passou, você não viu ou você errou, não se sinta culpada, não se sinta culpado. O segredo é a gente não insistir no erro, mas andar para frente sempre. Não ficar paralisado porque errou, porque tem medo. Não é errado errar. O errado é insistir no erro e saiba que eu, você e todos nós, não é porque nós erramos que nós não temos direito de ser feliz de novo. Não é porque você errou de repente que você não vai acertar. Então, pare de se lamentar. A lamentação, nesse caso, só traz uma coisa muito séria chamada condicionamento. E é interessante, você chega para a pessoa e fala, mas você só resmunga. E a pessoa diz assim para você, eu só resmungo? Olha, me desculpe, eu só estou falando a verdade. Eu só estou falando o que é. E eu não resmungo, porque é interessante. Que quem lamenta, quem resmunga, entra no que nós chamamos de condicionamento mental. Ou seja, acostuma a reclamar. É, a pessoa já está acostumada a ver o lado negativo. Você fala assim, olha que bonito. E a pessoa fala assim, ah, eu não acho. Você não acha isso? Quer dizer, a pessoa está acostumada, criou já um condicionamento de ver o pior. Aí você fala assim, não, isso vai dar certo. A pessoa olha para você e fala assim, será? Será que vai? Porque a pessoa que lamenta, ela sempre tem um padrão de tristeza, de negatividade. Alegria passa longe. Otimismo passa longe. A pessoa só sabe reclamar, só sabe ver o lado negativo. Ela só sabe, de uma certa forma, se envenenar. E através da influência, ela tenta envenenar as pessoas. Isso existe muito nas empresas, no lar, não é verdade? São aquelas pessoas que nunca estão dispostas a nada, porque dizem assim, não adianta, já tentei. É uma porcaria. Eu já fui e não gostei. Quer dizer, a pessoa que sempre está negativa. Claro que a pessoa que lamenta, que vive resmungando da situação, é uma pessoa que não vê alegria em nada. Não consegue ver alegria em nada. Não é uma pessoa otimista. Uma pessoa que fala assim, não, eu vou tentar porque eu vou conseguir. Gui, são aquelas pessoas que usam aqueles chavões. É, eu não estudei mesmo. Então, eu não tenho chance. Diz uma coisa, o senhor Silvio Santos não estudou. E ele venceu o mundo, é, com o entusiasmo dele, com a alegria que ele transmite. Você já percebeu isso? Olha o entusiasmo e a alegria do Silvio Santos, que ele é um vencedor. Ah, sabe o que é? Meus pais não me deram condição de estudar, então é lamentável. Homos caídos. O Lula, ele não estudou e foi presidente da República durante dois mandatos. Olha que interessante. Então, você vai ficar caído, resmungando, colocando de repente a culpa no governo, nas pessoas, na tua mulher, no teu marido, nos teus filhos. E você vai ficar resmungando e lamentando e não vai conseguir tomar a atitude no bem. Porque de tanto você lamentar, de tanto você resmungar, as portas vão se fechar de verdade. Sabe por quê? Não é porque você tem razão. Não, não é. É porque você só foca o pior. Quando a gente foca só o pior, a tendência é crescer. Como você só lamenta, você só resmunga, você foca o quê? As coisas piores. E a tendência é o quê? Tudo aquilo que você dá foco, cresce. Aí a pessoa que lamenta, que resmunga, diz assim, quando acontecem as coisas, está vendo? Eu não falei? É verdade. Você falou. Estou vendo. Você tinha razão. Então, é claro, a sua negatividade fez com que tudo acontecesse com você. Então, não é que eu resmungo, não é que eu lamento. Aí a pessoa fala assim, eu só estou dizendo a verdade, mas é a sua verdade. É a sua crença. E aquilo que você acredita é verdade para você. Sabe que existe uma lei hermética dizendo o seguinte. E é fato. Da forma que você se trata, o planeta te trata. É. Aquilo que você se dá, o planeta te dá. Então, se você, que está hoje me vendo, me escutando, se você só se dá lamentação, se você só resmunga, mesmo que você tenha razão, o nosso amigo, mestre amado Jesus, dizia que nós precisávamos ver o lado bom das coisas. E nós temos que procurar ver o lado bom. De repente, você está recebendo um limão, que tal fazer uma limonada? Ao invés de resmungar, reclamar que ele está azedo. Sobre a lei hermética, da forma que você se trata, o mundo te trata. Então, Jesus disse, se os teus olhos forem luzes, o seu corpo será luz. Agora, se os teus olhos forem escuros, trevas, o teu corpo ficará obscuro. Ou seja, que tal você mudar o lado de ver e começar a ver tudo com luz, vendo o lado bom de tudo. E com certeza, com certeza, você vai melhorar, porque você vai parar de resmungar, parar de lamentar. Tá bom? Enxugue as lágrimas, respire fundo, aprenda a lição e vá em frente, porque atrás vem gente. Pare de lamentar, pare de resmungar, seja alegre, otimista, que tudo dá certo. Saiba que não tem mal que sempre dure. É, e nem bem que perdure para sempre. A vida, nesse patamar de evolução, é assim mesmo. Aliás, Jesus disse, tereis lamentações. Faz parte. Só que essa lamentação, o que é? É para você crescer. Não para você ficar nesse buraco que você está. Tá bom? Sai dele. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu. Tchau, meu gente.